Cerca de 10 viaturas e 56 policiais militares deixaram o quartel do comando-geral da PM do Piauí em direção a vários pontos da capital piauiense. As equipes estavam começando mais uma noite de trabalho da operação Mandacaru, lançada pelo comando da polícia militar. Nós temos o objetivo de alcançar a maioria dos bairros da capital no intuito de coibir a prática de delitos. Vamos fazer blitz, vamos fazer a operação abordagem em todos os bairros, objetivando isso, impedir que aqueles indivíduos que estão alheios à sociedade, com medo de qualquer ato que venha a feria mesmo. Parte do contingente se deslocou para o conjunto de seu arco verde, na zona sudeste da cidade. Uma blitz foi montada na avenida Joaquim Nelson. Todos os veículos eram parados para verificação dos documentos e de outras irregularidades. A operação Mandacaru, iniciada no último dia 25 de janeiro, vai ser interrompida agora durante o carnaval, porque parte do contingente viaja para o interior do estado. O trabalho vai ser retomado logo depois e prossegue até o final de 2010.